Fala, pepeteiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. E nesse vídeo, eu fiz esse slide aqui da Air Jordan, como se fosse uma apresentação ali da Nike, da Air Jordan, usando um recurso incrível do PowerPoint, super prático e ferramentas gratuitas da internet. Se você é novo por aqui, que é o de paraquedas aqui no canal Tudo Sem Firulas, prazer, meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. E além disso tudo, eu também sou um grande fã da marca Nike, muito por gostar muito de esportes, gostar de basquete, consequentemente, gostar do Michael Jordan e da Air Jordan também. Mas não por acaso eu decidi fazer esse vídeo, no momento que eu tô gravando, acabou de sair o filme Air no cinema, eu quero muito assistir. E aí, pensando nisso, eu falei, por que não criar um slide inspirado aí na Air Jordan? E aproveitar e mostrar recursos de ferramentas pra melhorar suas apresentações também. E antes de entrar aqui no PowerPoint, mostrar como eu fiz isso, em detalhes, olha como tá o logo do Air Jordan. Tem o logo ali pequenininho no canto, junto com a Nike, mas tem um logo aqui grande com uma imagem dentro. E aí tem um recurso do PowerPoint que faz isso, mas tem alguns detalhes, tem uma ferramenta que eu peguei na internet, enfim, tem algumas coisas aqui, super simples de usar, mas que você vai ver a aplicabilidade no seu dia a dia, nas suas apresentações. E ainda de bônus, como aqui a gente ensina a fazer a apresentação de verdade, não fica só no imaginário, eu vou trazer aqui alguns conceitos importantes pra como eu coloquei esse número aqui no slide, como eu tornei esse slide minimalista, profissional, pra você conseguir aplicar nas suas apresentações também. A primeira coisa que eu fiz, eu até deixei esse slide oculto, eu começo com dois elementos. Primeiro, eu peguei uma imagem do Michael Jordan, eu queria uma imagem bem de frente, assim, da blusa, porque quando eu colocasse dentro aqui do logo, não ia dar pra ver o rosto dele direito e tal, então eu queria focar ali na camisa vermelha do Bulls, no número e tudo mais. E eu peguei o logo também. Mas eu não simplesmente peguei esse logo lá no Google e coloquei aqui, porque se eu pegar só o logo em PNG, na extensão PNG, eu não vou conseguir usar o recurso que eu vou mostrar aqui no PowerPoint. E eu preciso pegar esse logo em formato SVG, que é um vetor. Aí sim eu vou conseguir fazer o que eu quero. Então qual o primeiro passo? O primeiro passo é eu peguei essa imagem, peguei uma imagem no Google mesmo. Fica atento com direitos autorais, se você for fazer uma apresentação comercial, você não pode usar essa imagem aqui, por exemplo. Isso tudo é meramente ilustrativo, beleza, mas você consegue aplicar em uma apresentação sua, por exemplo. Você pode colocar uma imagem dentro do logo aí da empresa, uma imagem que tenha direitos autorais liberado. Mas pra pegar esse logo em SVG, eu uso esse site aqui. Word Vector Logo. Eu consigo com esse site baixar logos como vetores, logos em SVG. Então eu simplesmente venho aqui, coloco Air Jordan, aparecem logos da Air Jordan, aparecem logos de outras coisas também, Air Friends, etc. Mas enfim, os dois primeiros aqui são da Air Jordan. E nesse caso, eu baixei esse. E aí eu só faço o download em SVG e acabou. Quando eu subo esse logo aqui em SVG no PowerPoint, aqui do lado, ao invés de aparecer formato da imagem, se fosse em PNG, estaria formato da imagem, isso aqui aparece formato do elemento gráfico. E a primeira vantagem disso, além do que ainda vou mostrar, que é incrível, eu consigo mudar a cor. O PNG, eu só consigo colocar cores pré-estabelecidas do PowerPoint, mas o SVG não. Eu posso vir aqui em preenchimento de gráficos e escolher a cor que eu quiser. Inclusive, eu peguei o vermelho exato do logo do Air Jordan, usando o conta-gotas. Aqui você pode também colocar um contorno. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui um contorno preto, eu conseguiria também. Eu consigo fazer algumas edições. Nesse caso do logo, não faz tanto sentido fazer as edições, porque você está modificando o logo, pensando, por exemplo, em uma apresentação para uma empresa, você não pode fazer isso, você não pode modificar o logo se está nas regras do manual de marca. Mas, finalmente, falar sobre esse recurso. Eu vou abrir aqui um novo slide. Como o recurso se chama mesclar imagens com formas, eu preciso transformar essa imagem em SVG, esse vetor, em uma forma. E tem um botão que faz isso aqui no PowerPoint. Vem aqui de novo em formato do elemento gráfico, e aí clica em converter em forma. Pronto. Cliquei aqui. Agora, está vendo que a imagem aqui está para trás. Assim não vai funcionar. Você tem que clicar com o botão direito, trazer para frente. Então, vou jogar essa imagem para frente. Vou aumentar ela. Eu quero deixar ela aqui numa posição que dê para ver o número e tal. Então, vou aumentar. E a imagem tem que estar por cima de cada pedacinho ali da imagem, que no caso é uma forma. Venho aqui com o mouse, e selecionando os dois, dá para ver mais ou menos aonde vai ficar essa imagem. Se você quiser, você pode vir com o botão direito ou enviar para trás, só para você ter uma noção de onde vai ficar. Então, você vai ajeitando aqui. Vamos voltar aqui de novo, botão direito, trazer para frente. E aí sim eu venho, selecionando os dois, e faço o passo a passo. Formato da forma. Mesclar formas. Fragmento. Clica em fragmento. Parece que não aconteceu nada. Vem na parte de fora da imagem. Delete. E está pronto. Ficou um pouquinho ali para o lado número, mas para mim funciona dessa forma e eu já mesclei a imagem com o logo. Então, você viu aí como é simples fazer esse recurso. Mas para fazer isso com imagens e não formas, dá para fazer com texto também, mas para fazer isso com coisas externas ao PowerPoint, você precisa pegar uma imagem em SVG e converter ela em forma. Nesse caso aqui, como é um logo, eu baixei esse logo em SVG lá naquele site, o Word Vector Logo, baixei esse SVG, converti em forma e eu consegui fazer essa mescla. Observação, pepeteiro. Muitas vezes, quando eu falo desse recurso, alguém manda mensagem falando caraca, eu não consegui, não apareceu aqui para mim. Esse recurso só tem disponível para quem tem o PowerPoint a partir do 2017. Então, se você, assim como a gente, usa o Office 65, que é o serviço de assinatura da Microsoft, você vai ter sempre a versão mais atualizada. Agora, se você usa algum PowerPoint específico, se você tem, por exemplo, se você tem o PowerPoint 2013, não vai estar disponível esse recurso. Então, fica atento a isso. Agora que eu usei esse recurso, foi a hora de fazer o slide. Eu criei esse slide fictício, como se fosse uma apresentação da R. Jordan, mostrando o faturamento nos últimos 5 anos dessa marca, que é parceira da Nike, que é uma linha de produtos da Nike. Enfim, tem que saber mais a fundo sobre isso também no filme, que eu quero ver. Inclusive, me diga aí nos comentários se você já assistiu esse filme, se você gostou do filme também. E aqui, pepeteiro, presta atenção nisso, que é inclusive mais importante do que o próprio assunto do vídeo, do que esse recurso mesmo. Sempre quando você for colocar um número no slide, principalmente um número tão relevante como esse, sempre coloca ele bem em destaque. O que significa colocar bem em destaque? Esse número aqui, está no tamanho 138. Esse texto aqui de baixo, está no tamanho 32. Olha a diferença de tamanho. Além de eu ter mudado a cor também, ter colocado outra cor para ainda chamar mais atenção. Esse conceito que eu estou falando aqui, de colocar maior, menor, mudar a cor e tal, é um conceito de design que se chama hierarquia das informações. E é um conceito extremamente importante para uma apresentação. E aqui eu dei uma brincada com esse logo meio em cima do texto, que é uma coisa que é usada até na identidade visual da Air Jordan. se você reparar aqui na outra versão de logo deles, tem um pouco isso, do símbolo, um pouco em cima da palavra e tal. E eu usei até como inspiração a própria fonte, eu não usei essa fonte especificamente, mas eu usei a Bebas Newey, que é uma fonte bem parecida, uma fonte mais esticadinha, e ele combinou aqui nesse caso. E o último detalhe desse slide foi ter colocado aqui o logo da Nike e o logo da Air Jordan juntos, porque esse faturamento foi para Nike junto com a Air Jordan, essa linha, né? Foi o quanto a Air Jordan trouxe de faturamento para a Nike. Então eu coloquei isso bem no cantinho, mas sem chamar muita atenção, porque isso não é o fator mais importante aqui do slide. E aqui eu baixei os dois logos em SVG, porque eu consegui mudar a cor do Air Jordan. E aqui eu me empolguei. Eu decidi fazer ainda outro slide, fui embora na minha apresentação fictícia, quem sabe eu faço mais slides dessa apresentação fictícia da Air Jordan ou até crio um storytelling, faço um vídeo junto com o Laís, que é minha sócia que cuida da parte de storytelling do Minimiza, para a gente fazer uma apresentação inteira fictícia da Air Jordan. E eu nesse slide seguinte o que eu fiz? É uma continuação mesmo para falar que 5% de todo esse faturamento vai para o bolso do Michael Jordan, né? É um dado bem impressionante e eu usei esse recurso, você vê que essa imagem que eu coloquei dentro do logo, ela continua, só que ela fica mais apagada e eu substituo para um gráfico, eu crio um gráfico em cima disso para representar esse 5% e aí de novo, olha como o número está bem em destaque, está ainda mais em destaque e eu coloquei ali uma fotinha do Michael Jordan para representar, ainda peguei uma foto dele ali comemorando e tal, comemorando um título para mostrar esse número que ele é muito relevante e aqui poderia continuar, poderia até ter uma parte complementar desse slide mostrando quanto esse 5% representa nesse faturamento total que eu acho que é próximo de 1 bilhão e olha como você consegue chamar a atenção para essa informação, imagina se isso aqui estivesse em um gráfico rosca, como ia ser muito menos impactante, a gente consegue realmente transformar um número em uma história, trazer ali a foto do Michael Jordan, deixar isso mais visual e muito mais criativo e como esse vídeo aqui já está se estendendo, coloque nos comentários se você quer que eu faça um vídeo ensinando a fazer isso, ensinando a fazer um gráfico desse tipo, deixando ele mais criativo, usando ícones também a gente consegue fazer um gráfico dessa forma ao invés de usar aquele gráfico ali clássicozão, padrãozão que a gente vê todo dia, coloca aqui eu quero nos comentários para eu fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido um aprendizado para você colocar em prática, deixa o like então se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tem dois vídeos por semana aqui no canal Tudo Sem Frulas e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!